Basta eu crer, basta eu crer, amo você, simples assim, basta eu crer, amo você, simples assim, basta eu crer. E dentro desse contexto, o acordar cedo é exatamente você estar numa sintonia com o sagrado que independe de qualquer coisa. E quando você manifesta qualquer coisa nesse horário, que é como se fosse a hora do Criador, como assim a hora do Criador? É a hora que só existia a escuridão, que não existia nada, antes de se manifestar toda a vida, estava tudo num silêncio. Existe um silêncio antes do sol nascer, muito específico, que quem acorda percebe. E você está lá para contemplar toda a manifestação da vida na natureza e entender que você faz parte disso tudo. Sim. Porque hoje toda ansiedade, toda depressão, todo medo, vem de um grau de desconexão com a verdade. E uma conexão com uma ilusão que eu criei. Então, quando a gente pensa em estado de presença, é a única realidade, é a percepção. Tá, mas se não existe outro estado a não ser a de presença, por que eu percebo então o passado e percebo o futuro? Porque é uma percepção ilusória. A percepção ilusória, ela te projeta para o futuro. Não existe medo no presente, só no futuro. Provável que você não existe, não viveu, mas que você quer evitar na sua vida. Então, o medo, por que que Jesus fala assim? Vocês têm medo, vocês não têm fé. Porque quem tem fé vive em estado de presença, em aceitação plena. Não tem como você ter medo nesse mesmo milho segundo que você vive. O medo é uma projeção temporal, baseado em traumas do passado com medos do futuro. E que coordena, aumentando a ansiedade. Que, inclusive, vai sair meu livro agora, Dedê. No primeiro quadrimestre, eu acho que vai sair, eu vou lançar ele presencialmente no dia 30 de abril. Num evento aí na Vex. De ansiedade. É, de ansiedade. É, porque, inclusive, o Brasil, até onde eu vi, é o país mais ansioso, de mais ansiosos. É um dos campeões em ansiedade, é um dos campeões em uso de ritalina no mundo, é um dos campeões em uso de agrotóxico no mundo, é um dos campeões em muita coisa que não presta. Mas, como a gente diz assim, é o que eu falei, tudo é bênção, né? Então, tudo é uma aprovação, pra gente enxergar com um olhar de mais amor e transcender esse fato que trouxe a gente até aqui. E começar a entender com o estado de presença o que eu tô vivendo. Eu não sei se você lembra, mas quando eu subi o Monte Fuji, pra mim, foi muito claro isso, Dedê. É, eu subi o Monte Fuji, Andresa, no meio de uma tempestade, sozinho, com todo mundo descendo, e foi nítido, tá? Eu ia subir com um cara pra fazer um treinamento com o professor Wilson, que é PHD, e faz imersões em montanha. E eu ia com ele pro Japão. E eu lembro que eu sou o senhor hoje, ele me ligou, tava na frente da CEDU, no Espírito Santo, e ele falou assim, eu não vou poder ir, eu fui quatro vezes, mas me glosaram dessa vez, o visto foi lacrado, é com você, irmão. Eu lembro que nessa hora eu falei, e aí, papai do céu, o que você tá aprontando? Nunca subi uma montanha, 25, pneumonia, asmático, eu sei treinar as pessoas, mas subir uma montanha maior do Japão, logo de cara, e fazer isso lá, aí eu só ouvi assim, ó, se joga. Quando eu cheguei lá, Dedê, e isso vai fazer sentido com tudo que eu tô dizendo aqui até agora, vou amarrar. Eu ia entregar algo que eu não tinha, e isso não existe na minha vida, você me conhece. Eu fiz o quê? Eu falei, me larga no pé da montanha. Nesse dia, tava tendo um taifu, e esse taifu tava com 30 km por hora, 35 o vento. E dois caras tinham morrido na semana passada, ou dias atrás, o japonês falando inglês péssimo, falou, você vai, chega, vai até onde? Até o summit. Aí ele pediu, cuidado, você tá com mais alguém? Eu disse, sim, tô com mais três. Aí ele, quem? Eu, pai, filho e Espírito Santo. O japonês não entendeu nada, ele olhou assim, ok. Aí eu falei assim, você me trouxe até aqui, você mandou subir a montanha, eu tenho que subir a montanha e vou fazer. Mas a tempestade tava tão forte, Dedê, que todo mundo só tava descendo. E quando eu cheguei com 500 metros, eu tava com hipotermia, quase. Porque eu não tava com equipamento praquilo, era uma época do Japão que tinha 40 graus. E eu lembro que eu tive de me recolher pra fazer isso. E eu só me recolhi porque eu tava num estado de presença, percebendo que eu tava com hipotermia, percebendo que eu sou médico, sabia de tudo que tava passando, sabia, vai dar caca. Aí eu fui, parei, na hora que a chuva diminuiu, o vento aumentou, e eu fui adiante. E eu reparei que depois desse momento, eu tava ficando mais cansado que antes pra subir. O ar tava ficando mais arefeito. E eu falei, eu tenho que parar. Na hora que eu parei pra meditar, eu saí da trilha, fui pro meio da montanha assim, andei uns cinco minutinhos pra lá, onde ninguém vê nada, porque não tem luz, não tem nada, é tudo pedra vulcânica. E aí eu comecei a meditar. Mas quando eu voltei, era como se eu fosse um só com a montanha inteira. Como se eu fosse um só com cada um que tava ali na montanha. Poderoso isso. E aí, era como se eu tivesse em comunhão com tudo que tava na montanha. Com a tempestade, com o vento, com cada um que subia, com cada um que descia. E aí, o que que eu digo nisso? Quando você entra dentro desse momento, que é o momento que é mais propício pra você entrar, é de madrugada, é de manhã, antes do sol nascer. Isso é um exercício na sua vida. E você tem que buscar ter essa comunhão com Deus a todo momento e perceber que a ilusão da distinção de você, do próximo, como é bem citado na cabana, na passagem com o juiz, ela só se manifesta dentro do seu intelecto. Por isso que toda identificação gera limitação. E por isso que uma das maiores dores que a gente percebe é que, hoje, nossa sociedade, ela tem ficado muito doente pelas comparações. Tanto que, certa vez, foi até muito engraçado. Eu tava numa semana, acho que faz um meizinho atrás, que eu não tava tão legal e eu sou uma pessoa de muita energia. E eu tava conversando com o Marcelo, nosso amigo em comum, Marcelo Lima. E daí, eu disse, ai, mas eu não sei o que aconteceu nessa semana, a Dedê não tá com aquela energia toda. Aí ele riu assim no telefone e falou, Dedê, tá se comparando com quem? E daí foi muito engraçado que eu falo isso pro meu público e, na hora, eu não tinha percebido que eu tava exatamente fazendo uma limitação minha através de outras comparações. E, na mesma hora, eu disse assim, nossa, irmão, vou orar agora porque, realmente, o fruto do meu desânimo tava na comparação. A gente, às vezes, acredita que não estamos bem o suficiente ou não somos tão bons como alguém. Ou, nossa, eu fiz isso e ainda não consegui aquilo. E é muito interessante que as nossas dores, elas não vêm só dos obstáculos. Elas vêm também daquelas sementes que a gente coloca no solo, na terra, e a gente não vê ainda o fruto. Então, você diz assim, nossa, mas eu já coloquei no solo, eu tô aqui, eu tô cultivando. E cadê? Cadê esse fruto? Não é? E daí vem uma tristeza profunda e é muito importante que quem tá nos ouvindo agora possa ter essa paciência de compreender que, como o doutor falou, existem dois tempos. Existe a cronologia, que é o tempo do relógio, o tempo da comparação, mas existe o cairóis, que é o tempo de Deus, é o tempo de todas as coisas. E quando a gente consegue comungar com esse tempo, a gente percebe que o nosso tempo é diferente do tempo do nosso irmão. E detalhe, as formas como você acessa isso é muito louco, lá no Fugide, eu lembro que eu comecei a meditar, quando eu voltei tinham passado duas horas, e pra mim eram minutos. E com a Carol, quando aconteceu o que aconteceu, foram segundos e pareceu uma longa eternidade. Olha isso. Então, o ponto de percepção e de acesso, ele é muito individual. Só que, entenda, não é porque você não conhece que não exista. Não é porque você não tem intimidade com isso que não exista. Não é que você não vê que não tá lá, né? Ou só quando tá entre as nuvens. Então, assim, é algo muito simples e profundo, tá? Porque eu vejo que foi o que mais me faltou. Tô na área de saúde desde os 17 anos. E eu vejo que o que mais falta para as pessoas durante a conduta de um tratamento médico, ou de um tratamento na área de saúde, independente de qual seja. Você sabe qual a pergunta que mais fazia todos os meus pacientes chorarem? Depois que eu fazia a anamnese inteira, eu perguntava. Você acredita em Deus? A maioria chorava. Desabava. Depois de um tempo de conversa, eu perguntava. Você acredita em Deus? Aí a pessoa desabava completamente. Porque ela entende que tudo que ela tava vivendo, e que ela estava fazendo, e que ela manifestou, e estava pedindo ajuda, muitas vezes tinha um aspecto de profunda desconexão do que era o sagrado. Sim. Ela não conseguia ver a manifestação do sagrado na aprovação que ela tava tendo. Vou dar um exemplo, Didi. Se eu virar pras pessoas e falar, esse é o seu ano, você vai fazer 10 milhões de reais esse ano. A pessoa fala, tá doido, rapaz? É verdade. Não, eu tô falando sério. Agora diz o que vai acontecer de graça. Agora fala assim, menino, fizeram um trabalho ali na encruzilhada ali pra você, eu vi galinha morta, eu vi cachaça, eu vi de tudo. Meu Deus do céu, bem que eu tô me sentindo... Mas é por isso que eu acordei meio pesado hoje de manhã. Exato. E aí dentro desse contexto dele, essa pulsão que o ser humano tem do desvio, tendência do desvio à esquerda, que a Bíblia cita tanto, é exatamente para um coração não cheio do Espírito Santo. Esse é o detalhe primordial. Porque da mesma forma que fala que o coração do homem é enganoso, a mesma maneira é guarda o teu coração, pois dele precede toda a vida. Como a fonte de toda a vida é enganosa? Não. O coração do homem é enganoso quando em desconexão com o sagrado. Isso é muito específico. Então... É uma chave poderosa. É, eu tô falando sério isso. Gente, esses dois anos meus trancados com a minha família e com Deus para resolver minhas coisas da maneira como ele queria, foram anos maravilhosos. Minha esposa fala o seguinte dele. Ela fala, eu teria tudo de novo para aprender e viver o que eu vivi ao seu lado. Para ter a intimidade que eu tenho hoje com Deus. Então assim, gente, isso não é... É uma coisa que vem das entranhas. É uma coisa que não tem como ser colocada em palavras. O que a gente faz aqui é buscar alcançar o infinito dentro do finito das palavras. Mas o nível de provação do despertar antes do sol ele ativa um que na sua espiritualidade com a expansão plena do que é na vida. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é olhar o sol olhar o sol quando o sol nasce. Antes do sol nascer, você já vai pegar ele ali naqueles primeiros graus que ele faz. Você vai olhar diretamente para ele todo dia. isso vai alterar todos os hormônios. Vai identificar a sua luz, né? Ali, né? Isso vai alterar todos os seus hormônios. Completamente, Dedê. Vai alterar completamente o ciclo circadiano da pessoa. Vai alterar completamente a forma com a qual ela se conecta com toda a vida ao seu redor. Vai alterar completamente toda a forma com a qual ela lida com gratidão. Automaticamente, ela já fez isso. Alguém deve estar aqui já querendo colocar barreira. Ah, e se eu não consigo ver o sol de onde eu estou na minha casa? Arruma um jeito, né? Se vira. Nem que seja duas vezes a semana. No final de semana, você vai fazer. Se vira. Ah, legal. Tá. Então, assim, mas o máximo possível você vai buscar isso. Então, além disso, quando você começar a se comungar com o que presta de manhã, você vai ver. Será que eu estou com fome? Ou será que eu tenho que ficar em jejum? Ao invés de você perguntar para a sua cabeça que saco vazio não para em pé, você vai seguir adiante. Aí você vai fazer o quê? Além disso. Será que eu vou comer o quê? Para montar o meu corpo, que é o templo do Espírito. Vou comer a porcaria ou vou comer o que presta? Aí vai um grande segredo. Tudo que é de Deus não cega o seu paladar. Tudo que não é de Deus cega o seu paladar. Se você comer o pudim de leite condensado e depois morder uma fruta, você vai sentir o paladar da fruta? Não. Se você morder uma fruta e for comer uma carne, você vai sentir o paladar da fruta e da carne? Vai. Esse exemplo é maravilhoso, sim. Então, você tem que entender que existem coisas que te desconectam do sagrado e coisas que te desconectam no sagrado até no alimento. Essa é forte, hein, gente? Anota essa. E aí, continue, hein? Vamos continuando. Outro aspecto. Todos os milagres que Cristo manifestou e todas as transformações que ele fez envolviam, em sua maioria, água. Vocês precisam se hidratar corretamente e, de preferência, orar, benzer, abençoar a água que você bebe. Isso é forte, sim. O alimento também, né, dos outros. Porque a água tem memória. O alimento a gente tem que agradecer sempre pra se conectar com o sagrado. Isso aí levaria Mindful Eating pra outras coisas, mas isso é uma base primordial pra quem entende esse contexto. Porque quando você agradece o agricultor que tirou o tomate, quando você agradece o caminhoneiro que trouxe o alimento pro supermercado, quando você agradece o gondoleiro que botou o alimento lá, quando você agradece a caixa que pagou, quando você agradece a sua cozinheira, quando você agradece o cara que fez o botijão de gás, quando você agradece o cara que trabalhava na usina de energia pra levar energia pra sua casa. Quando você agradece a todo mundo, você vê que você não é independente. Sim, agora essa água foi boa. Fala um pouquinho mais disso, doutor. Eu sei que a gente já tá nos pontos finais, mas a água tem memória. O doutor falou isso. A água tem memória. A água tem memória. Sempre. Sempre. Tanto tem memória que quando você pega a água com arroz e coloca e fala pra ela. Numa você ignora, na outra você xinga a água e na outra você fala a palavra de amor, uma vira vinagre, a outra embolora e a outra mofa, a outra apodrece. Sim. Tá? Então a intenção que eu coloco sobre a água, a água tem memória, por isso que existe uma água que é denta. E aí você entende o seguinte, por que que a água carrega essa energia? Porque não existe vida hoje de uma maneira direta que não envolva os elementos. Sim. E existe o elemento terra, que é o nosso corpo, por exemplo, o tomate é terra, mas o tomate também é água. Existe o elemento ar, que existe em tudo, que é o sopro, é o ar. O sopro da água, né? Exatamente, que se manifesta através do espírito. Então a manifestação dos elementos poderiam gerar o que a gente chama das formas de personalidade, das formas de personalidade também, como já foi feito várias vezes, mas de uma maneira direta. Os elementos, eles participam da construção corporal, do processo de adoecimento e de cura. Tá? E de cura. Então, esse é um aspecto que tem que estar ciente e consciente a todo momento. Quem quiser entender um pouco mais sobre isso, dá uma lida às vezes no Saúde Plena, no livro de Ansiedade que vai sair ainda esse ano. Não posso falar muito mais sobre ele, porque ainda nem a pré-venda está liberada, mas vai sair, é só você buscar lá, doutor Juliano Pimentel. E assim, Dede, a gente precisa de colocar esse coração voltado para o que é virtuoso, para o que edifica. Porque os vícios, eles dão recompensas imediatas. A virtude, ela dá uma recompensa sequencial. Ontem eu estava falando com uma menina, não sei quanto tempo a gente ainda tem aqui, em live, ela entrou e falou assim, eu fumo maconha desde os 15 anos. E eu estou com 28, eu sou mãe, sou casada, meu marido não apoia, eu me sinto mal, eu quero me libertar disso. E aí, ela está hoje no quinto dia, quarto dia, ou quinto dia sem a maconha. E ela todo dia acompanhando as lives. E ela falando, eu quero, mas eu não consigo viver livre disso. Você quer? A gente estava na live com algumas pessoas, centenas de pessoas. Aí eu falei assim, ó gente, todo mundo vai fazer o seguinte, ela quer e não consegue, porque ela está operando através do intelecto. Todos vocês, vocês podem colocar ela nas orações de vocês durante os próximos 90 dias? Aí todo mundo foi falando, sim, 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 sim. Na mesma hora, essa mulher começou a chorar do outro lado. Aí na mesma hora que todo mundo falou sim, ela começou a chorar do outro lado, eu falei, você quer fazer alguma coisa? Ela, sim. Aí eu, então, você quer ficar livre de uma maconha? Ela, quero. Ela pegou a maconha, jogou toda no vaso, deu descarga. Aí no segundo dia, doutor, estou tremendo, estou passando mal, mas eu não quero mais. Pega aquilo que você mais ama e vai fazer. Aí ela pegou a filha dela, foi passear e foi fazer o que tinha que fazer. Então, o mais importante é que independente da situação que a gente esteja, quando a gente se conecta com o sagrado, a gente tem respostas diretas e profundas. Sim. E quando a gente está desconectado do sagrado, a gente está vulnerável para qualquer tipo de ataque próprio ou externo. Muito forte. Olha, doutor, eu ficaria, nós ficaríamos, né, aqui com o doutor, assim, inclusive o doutor vai voltar e vai ser presencial, né, gente? Que meré é essa estar com ele aqui do nosso lado. Eu já tive esse convite umas três vezes, gente. É, e ele não consegue, eu estou muito ocupado, mas assim, eu queria agradecer muito, já queria passar a mídia dele, inclusive, o doutor Juliano Pimentel, você vai ver, ele tem milhões de inscritos no YouTube também, no Instagram, Facebook, então segue o doutor, ele tem cursos, ele tem livro, realmente, ele tem um trabalho além da força dele, que é a força toda científica que vocês percebem, de médico, de autoridade, doutor, também na espiritualidade. Então ele trabalha todos esses aspectos, é realmente alguém que vai pegar na tua mão e vai ajudar muito. E para quem não me conhece, que está aí na TV, ou está no YouTube, meu nome é Andresa Carício, eu sou autora aqui do livro Todo Santo Dia, também dos sonhos e da espiritualidade. Se você ainda não conhece também esses livros, só ir lá também no meu Instagram e pode ter certeza que vai ser algo transformador aí na sua vida. E eu faço lives diárias às 7h21 da manhã. Quem estiver pelo YouTube, já é para compartilhar com todo mundo, hein, gente? Que eu falei para vocês que esse programa ia ser um divisor de águas na sua vida. Olha só, a gente falou sobre como supera a dor, como supera a tempestade, como viver um tempo correto. Falamos frases de poder, trazemos rituais para a sua vida, que vai mudar não só o seu hormônio, mas também toda a sua espiritualidade. Então, foi muita coisa. Então, você agora, que é águia de Deus, manda esse vídeo ou fala para a vizinha, fala para a mãe, olha, veio o doutor lá, Juliano Pimentel, junto com a Andresa e eles trabalharam por nós, para nós, que nós possamos, então, através desse comungar, desse partilhar, levar bênção para outras vidas, porque se abençoou você, também vai abençoar outras pessoas. Então, doutor Juliano, muitíssimo obrigada, que Deus proteja você, a Carol, a sua filhinha, e que vocês possam sempre estar aí nessa conexão, ajudando o próximo e levando todo esse conhecimento aí para o mundo. Amém, Andresa, obrigado pelo carinho, pelo convite, tá bom? Um beijo aí para a audiência, quem quiser, vai todo mundo ser muito bem-vindo. Cuidado, que às vezes eu sou mais bravo, entendeu? Aqui eu estou tranquilinho, fora de live, mas não assusta não, é com amor, tá bom? Obrigada, querido, um beijo, Jesus te abençoe muito. Amém, a todos nós, querido, Deus te abençoe. Amém. Tchau. Foi, Dedê. Foi, obrigada, Jesus. Beijo, cabeça. Jesus te abençoe. Basta eu crer, basta eu crer, amo você, simples assim, basta eu crer, amo você, simples assim, basta eu crer, é isso, hast4,